Bom dia, bom dia, Tigradinha do Aio! Tudo bem com vocês? Comigo tudo, Joia! Estamos aqui hoje na DAF Caminhões em Itajaí, que é a DAF Barigui. Então a gente tá vendo se consegue ali a tampinha do reservatório, pra ver se é a tampinha que tá incomodando, jogando um pouquinho de água fora. Ela tava com uma válvulazinha presa e eu peguei e soltei. Aí agora ele tá jogando bem pouquinho água, mas o certo é comprar uma tampa nova pra arrumar. A gente tá vendo na Scania aqui de Itajaí, pra ver se tem a tampinha. E eles tão dando uma carguinha na bateria aí, também chegando em Lisboa, na elétrica lá no Agostini. E a gente vai dar uma olhada porque que a última bateria sempre tá sem carga, se as coisas tudo na primeira. E o que que acontece? É que a última bateria também, eu acho que ela não carrega, né? A primeira tá roubando carga da última, deve ser isso. Porque as baterias são novas da Moura, né? Não faz tempo que eu arrumei, faz uns 4, 5 meses, lá na rede de Poço Marajó, de Cuiabá. Em parceria com eles, a gente pegou essas baterias e colocou novinha, né? Então vamos ver o que que tá acontecendo. Então hoje estamos aqui na DAF Caminhões, em Itajaí. Daqui a pouco eu vou mostrar uns DAF que eles têm aqui, top de linha. E depois eu vou falar pra vocês a diferença de o que que é 6x4, 6x2, né? E daí a gente vai tá falando aí pra vocês. Tá bom? Pra quem não sabe, muitas pessoas sabem, quem é caminhoneiro com certeza sabe. Mas quem acompanha aqui no canal, a gente também tem pessoas que não são caminhoneiros, né? Mais uma produção do estúdio PugMix estão aí, vai ver. Tidim Wagner, o próprio original. É nóis aqui diretamente do KMX14, hein? Dedicando aí, uma linda pela canção pra Felina, vou colocar no seu canal ali. Felina Cris. Então pessoal, estamos aqui com o William. Tem melhor que o William pra dar uma explicada pra nós sobre o DAF, né? Isso mesmo. Esse DAF aqui, o William, é 6x2. Eu já tô vendo porque depois nós vamos mostrar a diferença que vocês podem ver. A diferença de 6x2, 6x4, ele é visível a diferença, né? Do 6x2, 6x4. O 6x2, pessoal, é igual o meu 113, né? Ele é um caminhão trucado e ele ergue o eixo do truque aqui atrás, né? Do cavalo, né? E o traçado, que é o 6x4, que a gente se chama traçado, ele não faz esse levante de eixo. Só que o traçado é pra caminhões, pra nove eixos, né? Pra carregar peso. Hoje no mercado, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Mas hoje no mercado, como mudou uma resolução de lei sobre nove eixo, ou bicaçamba, ou bitrem, pode estar sendo utilizado 6x2. Então hoje, por incrível que pareça, a gente tem hoje aqui em Itajaí o 6x2, não a pronta entrega, mas com fácil acesso a poder comprar uma, até uma, né? Então hoje no mercado, o 6x2 se superou em venda, por ser um caminhão que pode usar agora em bitrem, em bicaçamba e tudo. Traçado, desculpa, o traçado, pode usar em nove eixo. Então pra quem quer puxar peso, 6x4. Ou quem trabalha um pouco menos, 6x2. Tá. E o 6x2, o que que acontece? O 6x4, a diferença é que ele é um caminhão traçado e ele tem dois diferencials, né? E o 6x2 tem a bolsa aqui atrás, né? É, o 6x2 tem a bolsa aqui, o eixo é um diferencial só. O 6x4 são dois diferenciais porque é um caminhão muito mais forte, né? Vamos mostrar, tem um ali depois. Vamos mostrar, né? Então esse é novinho agora, William? Zero bala, vai ser entregue pro cliente hoje? Vai ser entregue hoje pro cliente, é sim. Vai ser entregue hoje. Eu vou dar uma volta nele aqui no pátio com esse. É um 480, olha. Fortão esse, hein? Esse é forte, esse é. E vai na carreta Van der Laer, garanto. Esse eu não sei dizer qual... O Pubitrem? É, qual que o cliente vai botar. Qual implemento? Olha que bonito, gente, isso aqui. Então, William, eu tava explicando que o DAF não tem cabine baixa. Ele é o cabine normal, que é essa, ou é o Space, né? Super Space Cabin, que é aquele que tem as luzes em cima, né? Que é o cabine enorme, né? Porque vocês têm a noção. Segura aqui, William, que eu vou ficar ali do lado. Olha o tamanho que eu fico aqui. Olha. O tamanho. Aí imagine o cabine alta. Quanto é? Bem maior. Alcança aqui no trino. E esse é o cabine normal. Aí, imagina o cabine Space, né? Tanto que é maior, né, pessoal? Então, é um caminhãozão grande mesmo, top, né? Que ficou os caminhões da DAF, né? Esse já não tem mais aquele pedal grandão, né? É o pedal já normal, foi modificado. Esse DAF novo, ele vem com muitas coisas diferenciadas do DAF antigo, que eu trabalhava lá na Transrima, aquele DAF azul, né? Então, ele evoluiu bastante os caminhões da DAF, né? Então, vamos mostrar lá o 6x4 pra eles, a diferença. Então, olha quando o DAF é traçado, né? Ou qualquer outro caminhão. O cubo dele aqui, ó. Ele é grandão aqui atrás também. E é igualzinho na frente, né? Então, e ele tem dois diferencial. Então, esse aqui é um DAF 6x4, ó. Ele não tem a bolsa de ar atrás pra erguer o truque, né? Tem o diferencial grande lá na frente. Tem o diferencial lá na frente. Vem um cardã e mais o outro diferencial, ó. Então, são dois diferencials quando o caminhão é 6x4. Ele é traçado, dois diferencials. Caminhão 6x2, que é o simples trucado, né? Aí, é um diferencial só. Daí, já vem o cardã, só lá na frente e direto no diferencial aqui de trás. Então, é um cardã mais comprido, né? Aí, é o cardã grande que mais o cardãzinho. Então, são dois cardãs e dois diferencials. Então, essa é a diferença. E quando é caminhão toco, é só aqui, ó. Só daqui pra frente, caminhão toco. Não tem o rodado de trás. Então, é bem fácil aí a diferença de um traçado pra um caminhão simples, né? Que é 6x4 e 6x2. Traçado, dois diferencials. Dois cardãs. O cardã grande e o cardãzinho pequeno. E o caminhão 6x2, ele levanta o truque. É um caminhão simples, né? Tem bloqueio e tudo, mas ele não traciona, né? Não tem a força de um caminhão traçado. Caminhão traçado é caminhão pra peso, né? Peso mesmo. E o caminhão trocado é um caminhão que pode carregar a Vanderlei, como o William falou, até um bitrem agora também. Então, até tipo 37 toneladas de peso. Mas tem pessoal, claro, que usa pra bem mais, né? Então, top de linha. Daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha nesse DAF aí. Então, pessoal, olha só. Aqui na DAF também, em Bariguí, eles contam com esse truque, né? É o truque 7, lançamento. Esse é o lançamento da DAF, né? Que teve até a live da DAF lançando ele. Eu encontrei um desse, William, azul. Lindo, né? Ele é 300 cavalos? É 300 cavalos. Ah, forte, hein? O bitruque, tem o bitruque já. Tem o bitruque também? O bitruque tem o 410. 410? Tem saído que nem água. Tanto como o CF300, né? No truque normal, saído bastante. Vendendo bem. Tá aberto as portas, certo? Dá pra nós só mostrar ele por dentro rapidinho aqui pro pessoal do canal. Então, pessoal, quem quiser comprar truque, a DAF também tem truque e bitruque. Bitruque. Então, ele é 12 ou ele é 24? Porque tem truques que são 12, né? É, não. Ele é 24. 24, esse. Esse é o cabine? Esse é o cabine alto também. É o Super Space. Super Space, esse. Vamos subir aqui. Ai, que cheirinho bom, gente. De novo. Gente, olha o banco. Quanta regulagem tem, né? O caminhão é confortável. Top de linha. Pode entrar aqui dentro, William. Claro. Vamos dar uma volta também. Vamos dar uma volta também no truque. Ai, gente. Que top. Olha o volante aqui. As coisas tudo aqui, acessível na mão. Parte de som, né? Sim. Top de linha. Olha o painel que bonito aqui. Muito top, gente. Olha. E a cama. Boa, boa, boa. Macia. É cama ortopédica. Ortopédica é essa? Aham. E o tamanho do espaço da cabine, né? E os bancos, nem se fala no conforto dos bancos, né? Ele hoje no mercado, Felina, ele é um dos caminhões mais altos que tem. O da maior cabine que tem no mercado é o da FICF. Esse aqui é um... 2 metros e 23 de altura. De altura. É muito alto. Vocês tinham que esticar as cabines um pouquinho pra trás do que pra cima. Vamos deixar no suspense. É porque a gente, assim, ó. A gente pensa, poxa, se tem um espaço... Se tem um espaço pro aerofólio, né? Então no lugar do aerofólio dá aquela esticadinha na cabine, né? Hoje todas as marcas não podem fazer mais isso por causa da lei, né? Tem uma lei que permite tu fazer só esse tamanho. O tamanho padrão. Mas vamos deixar sem no suspense que... Futuramente... É, no próximo. Vai ter algo. Vai. Essa DAF já inventa coisa, né? Então, bastante caminhões aqui. Pronta a entrega. Caminhões pra entregar também, já vendidos, né? Então top de linha. Esse é o truque. Então vamos dar a volta com esse ou com aquele outro primeiro? Tu que manda. Vamos com esse aqui então. Vamos de truque. Eu nunca dirigi um truque na minha vida. Eu já entrei trabalhando em nove eixos, Deus, o meu primeiro emprego. A truque eu nunca dirigi. Vai ser a primeira vez. Bora. Bora lá. O William tá explicando algumas coisas aqui, né? Os carregador 24 e 12 também. Aqui. É das luzes de teto. Trava e destrava as portas. As portas. Ar-condicionado. Digital. Digital esse já. Ele é inteligente, né? Então tu bota no alto aqui e ele vai regular a temperatura que você quer. Ele vai desarmar e vai acionar quando chegou na tal temperatura, né? Tá. Aqui é o... Controle de tração. Auxílio em rampa. Auxílio em rampa também tem. Se tu parar num morro carregado, alguma coisa tu acionar ele, ele fica de 4 a 6 segundos com ele parado. Tu pode tirar o pé do freio e acelerar. Ele não corre pra trás. Não corre caminhão pra trás, né? Esse é um truque. Ele é automático, né? Ele é um caminhão que não é manual. Ele é automático. Neutro, né? Ré. Ré tartaruga. Que é aquela ré bem devagarzinho, né? Isso. Primeiro aqui pra arrancar, né? Aham. E o frente tartaruguinha tem agora? É. Mas aqui ele não seria considerado como... O povo conhece a primeira trator, nada. Não. Ele é só pra um auxílio de tu estacionar numa rampa, alguma coisinha. Ou fila parada, tu deixar o caminhão indo devagarzinho. Isso. Mas não é nem muito aconselhável. Porque ele já tem na caixa normal, ele já tem a primeira trator. Na direção. Som pra telefone, né? E aqui é onde liga as luzes, né? As luzes faróis e o painel dele. É digital também, né? O painel ali é digital, né? Eu também. Então vamos ligar a chave aqui. Gente, eu nem sei mais. Eu nem sei mais pra olhar com esses caminhões. Tudo chique, bonito da Daf. Olha lá. Então ele aparece lá o painel, ó. É um painel analógico e um painel digital. Oito quilômetros tem um caminhão, gente. Tu é doida. Então vamos passar aqui pro Ilha. Vamos lá. Vamos colocar o cinto. É só que é dentro do pátio, mas nós vamos andar de cinto, né, William? É. Segurança é tudo na vida. Vamos ver se nós sabemos ainda. Felena. Freio motor dele é um estágio só, né? Porque não precisa mais, né? Sim. E o freio motor agora desses novos ainda é três estágios daí, William? Isso. O CF, o XF, o cavalo dele é três estágios. Três estágios. Então é igual era o meu que eu trabalhava também, três estágios. Com detalhe, ele tem 490 CV de freio motor, os XF. Os XF. Ah, excelente freio motor. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Tá no neutro ali. Nossa, o caminhão nem ronca, né? Se fosse o 113... E o volante que ele baixa mais ou ele é assim? Ele, como é original, Felina, ele é baixa até nessa altura, né? Ah, tá. Aí tu tem como fazer regulagem de banco também na tua altura de... Dentro da gabina e tudo, né? Se você está confortável, sim. Sim. Então é confortável. Vamos lá. Freio aqui, né? Isso, maneco. Maneco. Ó, o pedal do freio não é mais aquele pedalzão de patroa. Meu Deus, Felina, não fala assim, não. Mas era bom aquele pedal. Eu gostava que daí o pé encostava inteiro assim nele, né? E um baita de freio, né? Que era aquele lá, né? Porque é daquele modelo, Felina. Se tu for ver um caminhão hoje, os americanos, tu vai ver, tu vai achar algo bem parecido com os nossos DAF. Por quê? A Pacar, que é a dona da DAF, ela é dona da Peterbilt e da Kingworth. Aqueles caminhões americanos que parecem uma casa. Sim. É a mesma dona. Então, é por isso que tu vê a excelência de um caminhão que hoje temos aqui, o DAF, vem daqueles caminhões juntos também, né? Então, eles caminham os três juntos. Então tá. Mecânica e tudo. Catama primeira, Felina na muiçoca, seja o que Deus quiser. Vamos ligar os farolos. Os farolos ligados. Rapaz, nunca dirigi um truque. Eu tenho medo de dirigir truque. Eu tenho medo de dirigir truque e dizer ainda mais um carro daquele bem na frente. Mostra ali, William. Não bate no meu carro, Felina. É teu esse? É meu. Ah, não. Então não faz mar. Não, tá louco? Então não faz mar. Olha, olha. Olha, Felina da barbeira. Ele é automático, né, pessoal? Mas vocês têm a opção aqui de colocar manual, né? É. A alavanca pra tu aumentar ou diminuir marcha. É. Eu sempre aconselho descidas e subidas de serra e morros fortes colocar no manual, né? É, aconselho até pela fábrica, né? Pela fábrica, né? O automático, né? Usar mais. Quando é uma subida de serra forte, uma descida forte, passa o caminhão pro manual e você mesmo conduz, né? A troca de marchas. Mas o DAF, eu trabalhava com ele a troca de marchas do DAF com precisão e na hora certa. O DAF, ele não morre o caminhão, gente. É incrível. É muito bom mesmo, né? Então, aqui ele tá fazendo automático, ó. Conforme vai pisando, ele vai fazendo as marchas. Gente, que bom dirigir um truque. Confortável, né? Comprar um truquezinho pra mim, um bitruque, imagina? 410, Felina. Ah, tu é tu. Mas bem macio, né, William? Ó, o que que eu tô... Tem que acelerar, a gente tá te pedindo pra dar uma aceleradinha. O caminhão é bruto. E sim, sobra motor, né? Assim, não é? Gente, top de linha, ó. Que grande o pátio da DAF aqui, hein? Que grande. Uma estrutura muito top da DAF aqui, ó. Olha que bonito aquele lá, ó. Com o aerofólio, né? Ele dá a diferença o aerofólio no caminhão, né? Dá a diferença em estética, né? Fica bem mais bonito também. Estética e ele ajuda no... No consumo, né? Ele diminui bastante o consumo. De 6% até 7%, se não mais, né? Ele diminui o consumo de um caminhão, né? Então, ó, pessoal trocando, né? Automatico menos. Bonito esse DAF aí, nossa. E o 113 ali metido no meio dos DAF. Isso aí é metido esse caminhão. Não tem onde não mais se meter? Grande aqui a DAF, né? Um espaço muito bom. Ali dentro também, tá vendo onde fica os motoristas. Bem confortável, né? Sim. Nós sentimos em casa. Tem cama, tem... Chegaram aqui e fazer manutenção, eles têm cama pra dormir, relaxar, descansar. Rapaz, macio o caminhão, hein, William? Macio demais. Vamos dar mais uma volta só? Vamos. Vamos na acelerada. Pode ver o que eu dá. Grande espaço pra arrumar uma alheira aí. Top, né, William? Top. Aqui tem espaço. Gostei desse truque da DAF, pessoal. Bora comprar truque e bitruque na DAF agora. Ó, eu de novo, mamãe. Pode acelerar, pode acelerar. Pode acelerar. Ó. O bicho é bruto mesmo, gente. Tu é doido, olha. Mas... Um ponto bem importante também, Felina, vale nós botar no vídeo. Chega muito cliente aqui pra nós e vem, ah, mas a DAF é chinesa, a DAF é de tal lugar, não sei o que. Não, a DAF é uma empresa marca holandesa. Então, ela é da Europa. Europeia, né? É. Então, é um caminhão hoje, aqui no Brasil, ele é 100% brasileiro. Ele é todo produzido no Brasil, desde motor, chassi, tudo. Então, não tem nada que vem de fora, né? Que possa comprometer, talvez, uma falta de componente, alguma coisa assim, né? Então, o caminhão é show. E agora, William, é pra guardar? Vamos, quer botar ele ali, estacionadinho do lado, depois a gente guarda. Vamos. Não, vamos arriscar o carro do William, gente. Dá a cara dele. Tô quase chorando. Não, vamos arriscar o carrinho dele ali. Não, vamos arriscar. Agora, nós vamos lá pro cavalinho, né? Vamos dar uma volta. Cavalinho, pro truque do carro. Pro truque do carro. Simples, tá, pessoal? Seis por dois, nós vamos dar uma voltinha. Mas eles têm os seis por quatro aqui pra vender também. Ó, parando. Aqui, neutro. Ó, neutro. Ré. Rézinha tartaruga, que é aquela ré mais né? E puxa o estacionário. Pronto, pessoal. Desliga na chave normal. Desliga na chave normal. As luzes se apaiam. E aí? É nóis, truque. Bom, hein? Cara, top demais o caminhão, viu? Tchau. 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 Tchau.